O Lula foi fundamental para mim, na minha vida e na vida de milhões de brasileiros. Assim como eu, por exemplo, que tenho o exemplo do meu pai, que era mineiro, de mina de carvão, isso nos enraiza, nos liga, nos vincula. São compromissos de raízes o Lula também. Então eu aprendi muito com a maturidade, com a lucidez, com a visão de ser humano que ele é, com a generosidade, mas ao mesmo tempo com a firmeza, com a energia de alguém que sabe da sua responsabilidade. Por isso que eu acho que ele conseguiu essa vitória que é de mudar a vida das pessoas. Por isso que nós também estamos discutindo agora, e no Senado nós queremos levantar uma bandeira muito importante, porque foram 40 milhões de brasileiros que foram inseridos no mercado de consumo. E isso, evidentemente, vai determinar uma série de outras questões e de prioridades, porque nós temos milhões de brasileiros que são vítimas das empresas telefônicas, das empresas do sistema financeiro, quer dizer, os juros e o abuso que o brasileiro é vítima. Isso vai ser objeto, vai ser foco, pauta nossa nos próximos anos, a defesa do consumidor. O PROCON, por exemplo, em Santa Catarina nós temos 85 PROCONs, nós somos 295 municípios, nós temos um bairro com 100 mil habitantes que não tem PROCON. É preciso levar esse organismo, esse instrumento, essa ferramenta de defesa da população, lá junto com a população, para estar próxima da população, para saber dos seus reclamos e poder atender às suas necessidades.